Não faz a menor ideia de como criar o anúncio perfeito no Instagram ou Facebook? Fico por aí que eu explico. Olá, o meu nome é Paulo Fostini e sou especialista em marketing digital. Seja muito bem-vindo ao episódio 19 do Marketing Break e no episódio de hoje vamos falar sobre como criar o anúncio perfeito no Instagram e Facebook. Você sabia que nem todos os elementos de um anúncio têm o mesmo grau de importância? Quando você cria um anúncio no Instagram ou Facebook existem diferentes elementos a ter em consideração para que o seu anúncio seja bem-sucedido. Criar o anúncio perfeito no Instagram e Facebook depreende você conhecer todos esses elementos e saber antecipadamente quais são realmente importantes e quais não são. De todos os elementos existem três que são fundamentais e têm um papel muito importante nos seus resultados. São estes três elementos que você precisa dominar para criar o anúncio perfeito no Instagram e Facebook. Elemento número 1. Imagem do anúncio. A imagem do anúncio é o elemento mais importante de todos. A imagem do anúncio é responsável por fazer o utilizador parar de deslizar no feed e prestar atenção ao seu conteúdo. Esta imagem deve ter menos de 20% de texto Esta imagem deve ter menos de 20% de texto Esta imagem deve ter menos de 20% de texto e cores que chamem a atenção do utilizador. Cores que contrastem com as cores do Instagram e Facebook geralmente geram melhores resultados. Cores como verde, rosa, laranja, vermelho são cores que chamam a atenção de quem está navegando no feed. A imagem é o elemento mais importante do anúncio perfeito no Instagram e Facebook. Elemento número 2. Copy do anúncio. A descrição do seu anúncio é o segundo elemento mais importante ao criar o anúncio perfeito no Instagram e Facebook. A legenda do seu anúncio é que vai decidir se o utilizador clica ou não nesse mesmo anúncio. Portanto, o seu copy deve ser curto, objetivo e conter emojis. Você sabia que anúncios no Instagram e Facebook que contêm emojis na legenda tendem a gerar até 30% mais cliques do que anúncios sem emojis? Pois é. Para criar o anúncio perfeito no Instagram e Facebook você precisa dominar todos estes pequenos detalhes que fazem toda a diferença no resultado final. Elemento número 3. Título do anúncio. O título do seu anúncio deve ser chamativo o suficiente para gerar interesse e ou desejo no utilizador de clicar e descobrir o que está ali. De todos os elementos necessários para criar o anúncio perfeito este é de longe o menos importante de todos. Ainda assim, um bom título no seu anúncio pode ajudar a gerar uma maior taxa de cliques e consequentemente melhores resultados. Para criar o anúncio perfeito no Instagram e Facebook você precisa considerar sempre estes 3 elementos fundamentais. Dominando cada um destes elementos você estará em condições de criar anúncios mais eficazes e que geram melhores resultados. Aproveite também para parar e pensar no seu próprio comportamento e o que leva você a clicar no anúncio. Você ficará surpreendido com os resultados. Curtiu a dica? Marca alguém nos comentários desse vídeo que você sabe que precisa ver isso para criar melhores anúncios. Um abraço e até ao próximo episódio.